Sempre que tem um Major no CSGO, os fãs decidem emprestar suas skins pra Pro Players, que utilizam aí durante as partidas de CSGO, que são transmitidas no mundo inteiro. E hoje eu vou dar uma analisada no inventário do Device, que além de ter esses 4 troféus dourados bonitos aqui, tem várias skins insanas nesse inventário milionário dele. Então já deixa o like aí pro YouTube entender que esse vídeo é relevante, e se você não tá inscrito ainda, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e vamos que vamos. Bom, já queria deixar claro que não é o ano inteiro que o inventário do Device tá tão recheado assim, com muita grana e skins, mas como agora a gente tá tendo um Major, ele tá com várias beldades aqui. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. A primeira skin que tá no inventário dele é uma USP Cortex com float baixíssimo, terceiro melhor float do mundo. Então é um craft bem interessante aqui de um robô no handle, que parece que tá saindo aqui um pó mágico da cabeça dele. Eu não tenho certeza do valor dessa skin, então vamos continuar pras skins que realmente eu tenho conhecimento. Uma skin que tá aqui no inventário do Device que eu gosto bastante é a Alp Dragon Lore com o Titan holográfico no scope. Essa Alp aqui é sensacional, combina bastante o Titan no scope dela, fica realmente bem top. Existem algumas Dragon Lores que são duplicadas com o Titan e outras que são não duplicadas. Essa daqui, se não me engano, é não duplicada, então deve custar aí mais de 30 mil dólares. E é uma skin muito bela, na moral, muito top. Logo depois já vemos aqui no inventário dele uma Butterfly Safira, uma faca muito linda que tá com float bem embaixo aí de 0.008. Hoje essa faca custa mais de 70 mil reais e é uma ótima combinação aí do inventário do Simple junto com essa Alp Dragon Lore com o Titan, combina demais aí com adesivo à faca. Aqui na primeira página tem três luvas muito legais. A primeira são esse par aqui de luvas Vice que estão completamente perfeitas e são Factory New. Essa luva é sensacional quando tá sem desgaste nenhum, custa mais de 120 mil reais e é uma luva muito top. Ele também tá com uma Pandora Minimal Air que na verdade é perfeita, parece Factory New e tá realmente muito top, tá bem clean. Gostei demais dessa luva aqui e ele tá também com essa luva Fade. Tem uma Alp Desert Hydra que recebeu adesivo aí Stock Home 2021 holográfico. Esses adesivos novos estão realmente muito legais, cara, o efeito holográfico combinou bastante aí com a Alp. Pena que o adesivo da Nip não aparece tanto assim, ele é um pouco, sei lá, como é que eu posso dizer, é um pouco desaparecido. E uma outra paradinha legal que tá aqui no inventário dele também é uma Alp The Prince Black Scope com um Nip rolo no Scope, mano. A galera realmente mandou bem enviar esse craft aqui pro device, uma arma muito top. Finalizando aqui a primeira página, ele também tá com uma M4 Knight com quatro adesivos holográficos da Nip. E não é só isso que ele tem no inventário dele, além de outros stickers aqui que ele abriu, tem mais armas. Essa KKs Hardened que parece ser Blue Gem com quatro adesivos da Nip. Uma Alp Gangner que eu gosto bastante, Gangner é top, também com quatro adesivos. Temos aqui no inventário dele uma M9 Emerald, float 0.0002, top 2 float mundial aí, muito bom mesmo. O device tem também aqui a faquinha do Fallen, a Butterfly Crimson Web. E um par de luvas bacana que tem aqui no inventário dele, né, o Crimson Kimono. Um par de luvas padrão aí pra usar com facas vermelhas. Esses itens aqui eu acredito que a maioria foram emprestados por fãs, né, do device. E ainda tem um item aqui que eu fiquei em dúvida, porque ele tá logo no final aqui. Na verdade, no meio do inventário dele, ainda tem algumas luvas interessantes. Mas essa faca aqui chamou bastante atenção, porque me parece ser uma faca com bastante azul, né, uns 80% ou 90% de azul. E é uma faca que combinou muito aqui com a luva Vice dele. E realmente é uma faca muito bonita, cara, não tinha prestado atenção ainda. Além do Simple, tem uma faca Blue Gem no inventário dele. O device também tá com uma Blue Gem irada. Podia ser 100%, né, mas estavam assim, não vou reclamar não. Deixem nos comentários qual inventário vocês gostaram mais, do device ou do Simple. E qual inventário eu posso trazer no próximo vídeo de um pro player que tá jogando um Major. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, um abraço, falou!